O canal Manolo Games, diversão e informação pra você! O assunto de hoje é, como deixar o console Nintendo Wii com alta resolução 720p ou 1080p? Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Fala aí Manolada do Youtube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu sou o Adilson com vocês mais uma vez. Essa aqui é a parte 3 do Nintendo Wii em alta resolução. Informações iniciais pra vocês. Eu tô projetando a tela do jogo na parede usando um projetor BANK MP515ST, ele é Full HD e joga uma resolução de 1920p por 1080p. A parede ali na frente, ela tem 3 metros de largura e essa tela do Wii aí deve ter mais ou menos uns 280 de largura. Então faz as contas aí, eu acho que deve dar umas 300 polegadas de jogo aí, né? Eu tô filmando aqui na parte da tarde, por isso tá um pouquinho meio escuro, mas eu acho que dá pra vocês ter uma noção aí da ideia, né pessoal? Como vocês podem ver aí, eu tenho aqui os meus canais, né? Dá uma olhada aqui rapidinho, tá? A tela tá configurada pra razão 16 para 9, que eu já ensinei pra vocês no vídeo passado como é que faz, tá? E o objetivo da parte 3 é só mostrar alguns jogos pra vocês verem como é que ele ficou em alta resolução. Por exemplo, eu vou pegar o E-Flow aqui que é o carregador de jogos, né? O E-Flow já tá carregado. Vou pegar aqui o Super Mario Galaxy 2 pra vocês terem uma ideia. Pessoal, olha só a qualidade da tela. Pra quem não acreditava que eu ia conseguir 1.920 pontos por 1.080, tá provado aí que é possível, né? Com projetor e mais aquele conversor adaptador Ui2 HDMI. Vou pegar meu jogador aqui, né? Vou dar um start nele. Lembrando que o objetivo é só mostrar os gráficos, tá? Não vou fazer nenhuma jogatina aqui não. Só pra mostrar como é que é, ó. Dá uma olhada aí, pessoal, como é que ficou. Se bem que no YouTube perde um pouquinho, né? Não vou fazer nenhuma jogatina. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.